Imagina aí, eu tenho 46 anos de idade. 46? Você é 47 agora. Não, você tem mais. Tem mais? Tem mais? Passo um creme pra área dos olhos, que evita a expressão facial. E eu tirei um pouco das linhas laterais, deixei ele um pouco mais fino e levantei um pouquinho. Eu quero, eu posso. 46 aonde? Isso aqui tem uns 68. É sério? Falando sério? Caramba, Maurício. Maurício vai entrar na minha alma pro resto da vida. Não há mais barreiras a transpor. Minha dor é constante e aguda. Na verdade, eu quero infligir minha dor aos outros. E não quero que ninguém escape.